Não errei Quando eu escrevi sua trajetória Eu acredito na sua história Não é o fim da linha pra você Por mais que estejam Só cacos espalhados pelo chão Seus cacos estão em minha proteção Eu sou o artista da reconstrução Calma, filho, nada é por acaso Sou o oleiro e entendo de cacos Rachaduras vão além de uma fragilidade Mostram alguém forte que venceu dificuldades Eu sou teu Deus e não existe alguém melhor pra te entender Feridas são experiências pra você crescer Não desista não Suas lágrimas não são em vão Seus cacos, filho, estão em minha proteção Pode estar quebrado, mas eu estou cuidando Pode estar ferido, mas eu estou sarando Filho meu, não vou te abandonar Eu acredito quando ninguém quer acreditar Calma, filho, nada é por acaso Sou o oleiro e entendo de cacos Rachaduras vão além de uma fragilidade Mostra alguém forte que venceu dificuldades Eu sou teu Deus e não existe alguém melhor pra te entender Feridas são experiências pra você crescer Não desista não Suas lágrimas não são em vão Seus cacos, filho, estão em minha proteção Pode estar quebrado, mas eu estou cuidando Pode estar ferido, mas eu estou sarando Filho meu, não vou te abandonar Eu acredito quando ninguém quer acreditar Pode inimigo te olhar caído Ferido sem forças pra ficar de pé Querer somar as suas derrotas Falando que agora é mostre de fé A minha lógica é diferente Quanto mais prova, muito mais crente Somente, creia Somente, creia Somente, creia Sou o oleiro e não desperdiço Por mais que você esteja quebrado Somo as quedas com inexperiência Somo história com legado O choro dura uma noite inteira Mas o seu sorriso de manhã é o resultado Eu sou teu Deus e não existe alguém melhor pra te entender Feridas são experiências pra você crescer Não desista não, suas lágrimas não são em vão Seus gatos, filho, estão em minha proteção Pode estar quebrado, mas eu estou cuidando Pode estar ferido, mas eu estou sarando Filho meu, não vou te abandonar Eu acredito quando ninguém quer acreditar Uh-oh-oh-oh-oh-oh Eu acredito quando ninguém quer acreditar